Está aqui no nosso portal de notícias G1 Pará com a Lissa de Alexandria. Boa tarde, Lissa. Boa tarde, Márcia. Tudo bem? Boa tarde para você que está nos assistindo. Bem, eu começo falando que 200 quilos de peixes salgados foram apreendidos durante uma fiscalização na PA 140 neste final de semana, lá em Santo Antônio do Tauac, no nordeste do estado. A carga estava sendo transportada de forma irregular, sem documentação de inspeção sanitária e nota fiscal. A equipe da AD Pará lavrou o termo de auto de infração e apreensão e também o termo de inutilização da carga, já que não há como atestar a qualidade desse produto e ele pode oferecer riscos à saúde do consumidor. Infelizmente, aí foi tudo descartado. Infelizmente mesmo. E o G1 também tem informações de outra apreensão, dessa vez, na divisa do Pará com o Maranhão, né? Foi, Márcia. Isso mesmo. Uma carreta estava transportando 35 metros cúbicos de estacas e foi retida pela Polícia Rodoviária Federal ali na região do Itinga, na BR-010, desculpa, em Dom Eliseu, na fronteira do Pará com o Maranhão. O condutor estava sem documentação ambiental e fiscal e estava saindo do Pará quando foi abordado. O valor da mercadoria, de acordo com a CEFA, é de R$ 104.212,50 e essa mercadoria foi entregue à Secretaria do Meio Ambiente aqui do estado do Pará. E agora você tem informações sobre a suspensão de energia elétrica por conta de serviço da Equatorial? Isso, Márcia. E vão ser vários pontos que vão ser afetados por esses desligamentos, tá? Cidades da região metropolitana de Belém e também do interior do estado vão passar por esses desligamentos programados de energia elétrica ao longo de toda essa semana. De acordo com a Equatorial Pará, o desligamento é necessário para o serviço preventivo e de melhorias das redes elétricas. Hoje, os serviços serão feitos à tarde no bairro Uriboca, lá em Marituba. No G1 tem os detalhes dos dias e horários em cada localidade. Pois é, você que mora também no interior do estado, fique atento, acesse o G1 que lá tem a lista, horários, tudo certinho, dias também. Tudo certinho. Daqui a pouco você volta, Alissa? Volto sim, só chamar. Até já então. Obrigado, Alissa. Vamos agora voltar a conversar com a Alissa de Alexandria, trazendo os assuntos em destaque no G1 Pará. O que você conta agora para a gente, Alissa? Então, Márcio, durante o anúncio oficial da realização da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP30, aqui em Belém, pelo presidente Lula, o governador do estado e a ministra da gestão e da inovação em serviços públicos assinaram um contrato de sessão do aeroporto Brigadeiro Protase Oliveira para a implantação da sede da COP30. De acordo com o governo federal, há três anos havia tratativas para a sessão do local e agora o extinto aeroporto dará lugar ao Parque da Cidade e a sessão será por 20 anos. Para quem não se localizou aí, fica bem atrás do hangar, o novo Parque da Cidade. Tá certo, então tá aí a informação. Alissa, a gente fala, quando fala de Ciro, a gente lembra de outubro, né? Mais ultimamente, o que a gente tem acompanhado são programações ligadas ao Ciro que ocorrem durante todo o ano. Tem programação, né? Exatamente, já começa no início do ano toda essa programação, né? E bem, durante essa semana, até sábado, dia 24, a diretoria da Festa de Nazaré realiza o Cerco de Jericó dentro da programação do Ciro de Nazaré desse ano. Desde ontem, são feitos rosários na Capela Bom Pastor, ali no Centro Social de Nazaré. E esse Cerco de Jericó faz referência ao texto que diz que quando os israelitas chegaram à Terra Prometida, se dempararam com grandes muralhas de Jericó, que os impediam de prosseguir a caminhada. Foi então que Moisés convidou o povo de Israel a orar durante sete dias e sete noites, rodeando essas muralhas, as quais caíram no sétimo dia. E aí fica o convite para essa sucessão de rosários e os detalhes estão no nosso site de umpará. Muito bem, Alissa. Obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você e bom trabalho. Nada, Márcio. Obrigada. Tchau, tchau.